A rotina no cais do porto em regência mudou desde o dia 22 de fevereiro, quando a Justiça Federal proibiu por tempo indeterminado a pesca na região da Foz do Rio Doce, litoral norte do Espírito Santo, a pedido do Ministério Público Federal, que os barcos e materiais de pesca estão assim, parados. Só aqui na vila, 88 pescadores estão de braços cruzados e não sabem o que vão fazer daqui pra frente para sustentarem suas famílias, já que a única renda da maioria deles vinha do pescado. Numa situação eu acho até bom, porque vai preservar mais a espécie, a oportunidade de a gente ter mais fartura, mais tarde, seria bom, mas a gente não pode ser só proibido sem também não ter retorno nenhum. Ele não teve essa visão de olhar assim, poxa vida, os pescadores estão sendo proibicados, o que nós vamos fazer? Vamos lá visitar eles, o que eles estão precisando? Visou dia a dia do pescador que ele tem um barco ali, ele fez um orçamento na Piracema, quando terminasse ele sair pra fora pra pegar o peixe, teve despesa, teve óleo, teve comestivo, teve alimentação, teve gelo, quer dizer, isso ele não pensou a despesa que acabou a Piracema e ele ia sair pra pescar. Segundo o Ministério Público Federal, a medida é necessária para proteger a saúde de quem consome o pescado e também para resguardar as espécies que foram atingidas pelos rejeitos de minérios de ferro, além de a proibição da pesca, colaborar com os trabalhos técnicos que visam diagnosticar os impactos da lama no mar. O presidente da Associação de Pescadores da Vila concorda em partes com a decisão judicial, mas ele acha que alguns vão desobedecer a lei e vão continuar as atividades. Vai ser uma revolta muito grande, porque desde Bado Riacho até Barra Nova, vai ser complicado para as pessoas cumprem isso, porque eles formam a lei, mas não fiscalizam. O que adianta eles formarem a lei e não fiscalizar? Não vai adiantar nada. A situação está difícil não só para os pescadores não, viu? Desde que a lama de rejeitos de minérios de ferro chegou à Foz do Rio Doce, que os comerciantes sofrem com a falta de clientes, para se ter uma ideia, os estoques, principalmente de alimentos e bebidas, que haviam sido reforçados para a alta temporada, estão quase intactos. Então a expectativa agora é que a Samarco venha tomar alguma atitude para alavancar o comércio local, porque a gente vive no verão praticamente, fazer o verão para o resto do período. E nesse ano nós não tivemos, como em 2013 também nós não tivemos, em função da enchente. A preocupação agora é com a baixa temporada, já que está cada vez mais difícil ver turistas circulando pelas ruas de regência. Tchau! 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 Tchau!